Neste vídeo vou mostrar para vocês como esvaziar a pasta lixeira na galeria de fotos no smartphone Samsung A05. Você seleciona a opção galeria, aí aqui você seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção lixeira. E depois você seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção esvaziar. Ele fala que vai excluir permanentemente 4 arquivos, são os 4 arquivos aqui da lixeira. Você vai excluir permanentemente estes arquivos, tome cuidado para não excluir algum arquivo errado que está aqui na lixeira e você queria restaurar. E aqui você seleciona a opção excluir. E pode ver agora eu excluí todas as fotos aqui da pasta lixeira da galeria de fotos deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.